Quem cai uma vez vai cair três Só que eu já tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do jeito que cê sabe fazer Se me der esse amor gostoso que nem dá pra ter Mas você vem e vai, eu querendo a mamãe faz Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, para caindo Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, para caindo Se você sentisse amor do jeito que cê sabe fazer Se me der esse amor do jeito que nem dá pra ter Mas você vem e vai, eu querendo a mamãe faz Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, para caindo Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, para caindo Cê fica me iludindo E eu fico nu, para caindo Cê fica me iludindo E eu fico nu, para caindo